Gente, olha como tá meu pé de acerola, gente Lotado de acerola Bom dia, meus amores, bom dia Bom dia pra vocês Eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês Sobre todas as coisas que estão acontecendo aqui Eu espero que vocês compreendam, né? Que vocês me entendam E que vocês me apoiem Que vocês me apoiem nessa minha jornada, tá? E eu vou tentar explicar pra vocês Tudo que está acontecendo São coisas muito sérias Que eu quero compartilhar com vocês Você que é inscrito nesse canal Que você se importa com a gente Eu preciso contar isso pra vocês, tá? Vem comigo pra esse vídeo Vai ser um bate-papo Bem legal Ignorem esse barulho, né? Meu esposo tá roçando ali Porque nessa época das chuvas Aqui chove bastante Aqui chove bastante E o mato cresce bem rápido Então a gente tem que estar sempre mantendo, né? E isso aqui é um trabalho que ajuda muito a gente No sentido de que quando você está ocupado Com esses objetivos A sua cabeça fica em paz E é por causa disso que nós estamos aqui E é isso que eu quero contar pra vocês E conversar com vocês No dia de hoje Então, meus amores No ano passado Nós nos preparamos pra vir pra cá Quem já está no canal há bastante tempo Já conhece a nossa história E nós viemos pra cá Com alguns objetivos Em mente O primeiro deles São os sonhos a curto prazo Que um deles era Procurar manter esse lugar aqui habitável Porque estava completamente abandonado o sítio Tinha somente essa casinha Que ela não era do jeito que está agora Se você voltar os vídeos aí atrás Você vai ver E uma casa lá embaixo No platô onde nós demolimos a nossa casa Porque nós necessitamos fazer isso, né? Hoje, analisando bem Eu vejo que eu não deveria ter demolido a minha casa Mas Reformado ela Porém, agora A realidade não é essa Então, eu não sou uma mulher De chorar em cima do leite derramado Teve seus objetivos E foi válido Hoje nós estamos aqui na nossa casa Só nós dois Eu, meu esposo E nossos animais Nossos cachorros E isso tem sido muito bom pra nós Enquanto casal Certo? Então, lá embaixo tem uma cozinha E uma varanda Que vocês já viram aí Em outros vídeos, né? E agora eu estou ficando mais aqui em cima Porque nós estamos reformando aqui em cima E construindo essa varanda de eucaliptos Que vocês têm visto aí Nos vídeos É só você voltar um vídeo atrás Ou dois Que você vai ver A construção da varanda de eucaliptos E assim É algo que Tem feito muito bem Pra minha vida Embora seja um trabalho árduo Um trabalho demorado Mas tem sido muito bom pra mim Por quê? Porque eu vejo que nós estamos Edificando aqui Fazendo algo acontecer aqui Porque eu tenho Meus filhos, né? Meus netos E alguns deles Falam que aqui Tá abandonado Que aqui não é legal pra viver Que aqui não é legal pra visitar Então nós estamos com isso na cabeça Tentando fazer O lugar ficar melhor Eu não julgo Porque eu criei meus filhos aqui E às vezes de um jeito muito pior Do que tá hoje Mas eu não julgo eles Porque eles já passaram por tudo isso aqui E eu creio que Eles sabem as dificuldades Que nós passamos aqui Não adianta romantizar a roça Não é romântico, tá? Meus amores Eu vejo muita gente Romantizando aí a roça E nesse tema do romantizar a roça É que eu quero contar algo muito sério pra vocês Então, meus amores A roça Não é um lugar Romântico Onde tudo é lindo E maravilhoso Onde tudo é bucólico E natural Não é assim A roça É um lugar Acredite você Quando você vê os vídeos de alguém Que tem uma casa linda na roça E que os animais Estão ali As vacas As cabras Os cachorros As galinhas E tudo mais Eu quero que você acredite Que ali já passou muito pé sujo de lama Ali já passou muita mão suja De estrume de vaca De esterco Muita mão suja de lama Por quê? Porque morar na roça É trabalho Dia e noite Sem parar Sem contar o trabalho da mulher da roça Porque a mulher da roça Gente, não tem romantismo nenhum Você acordar de manhã E pisar o teu pé na lama Mas Porém Quando se trata de edificar Isso tudo se transforma num combo Num algo Que pode minar a tua força Jogar você Numa tristeza profunda Ou te animar Te levantar E te colocar de encontro A novos objetivos E novos projetos É sobre isso É muito sério É muito sério Você não é menor Porque mora na roça Muito ao contrário A roça, meus amigos É lugar de trabalho Tá? É lugar de muito trabalho Até pra você chegar num nível De ter um fogão a lenha De ter uma varanda De ter um algo edificado Um chiqueiro de porcos Um curral Um galinheiro decente Tudo isso é com muito trabalho Eu não quero aqui dizer pra você Ai, que lindo Deixamos a roça E viemos morar no sítio E tudo agora é lindo e maravilhoso É lindo e maravilhoso Por causa da natureza, meus amores Mas aqui é trabalho O nome de quem mora na roça É trabalho E eu vou dizer pra vocês É muito trabalho Se você não gosta de trabalhar Se você não gosta de fazer trabalho Com as suas próprias mãos Com seus próprios pezinhos Com seu corpo físico Não vá morar na roça Ah, mas missionária Na cidade também tem muito trabalho É verdade, tem muito trabalho Na cidade Mas não é esse trabalho rústico Que leva você a pensar Nas origens da humanidade Você já parou pra pensar Que pra chegar a existir Cidade Teve que ter uma roça Muito bem trabalhada Nosso Brasil Ele foi composto de fazendas Fazendas maravilhosas Que porém Pra poder se É Manifestar No contexto Teve que haver mão de obra escrava E a mão de obra escrava Meus amores Acabou há muitos anos A princesa Isabel Aboliu a escravatura Porém Quem mora na roça Sabe muito bem Que se torna Escravo da terra Escravo da terra Escravo da terra Servo da terra Significa que você vai ter que botar Suas mãozinhas na terra Criar calo nas suas mãozinhas Na sola dos seus pés E trabalhar muito Muito mesmo Pra você poder tirar o seu sustento Da terra Isso é uma lição De vida É uma lição De vida Eu tô falando de roça De verdade Eu não tô falando de roça Que você compra uma casinha Na zona rural E vai morar naquela casinha Da zona rural Não Eu tô falando de roça Que você tem Que encanar uma água Pra molhar uma lavoura Que você tem que Arar uma terra Pra plantar uma semente Que você tem que edificar Uma terra Pra você poder tirar O seu sustento dela É disso que eu tô falando Porque é esse que é O nosso objetivo aqui Nós não estamos aqui Na roça Pra fazer cara de paisagem Pra ninguém Nós estamos aqui na roça Tentando um meio de vida Pra nós E pra nossa família É isso que nós estamos fazendo aqui E isso é muito sério Você vê meus amores Hoje é feriado As famílias estão se reunindo É feriado de finados Mas as famílias se reúnem Vão todos passear Ou aproveitar o feriado Porque hoje não tem trabalho E nós estamos aqui Roçando Capinando Limpando E eu vou mostrar pra vocês Depois Chegaram aqui os recebidos Da cerca Os arames da cerca As catracas De esticar a cerca Os moirões já estão cortados E o meu esposo Tá dando o sangue dele Pra cercar esse lugar E fazer esse lugar Um lugar habitável Viu? Eu vou dizer que a minha ajuda É pouca É mais espiritual E emocional Mas eu tô aqui Eu tô aqui junto com ele Eu poderia ter ficado Na minha casa Lá da cidade Mas eu tô aqui Então roça também É renúncia Roça também É objetivo de vida É processo De vida E assim Com quase 60 anos de idade Porque eu vou fazer Em abril 58 anos de idade Eu estou de volta Na roça E agora sim Fazendo a coisa certa Não entregando o que é meu Na mão de ninguém Pra destruir Depedrar Não Mas eu mesma Aqui edificando Junto com meu esposo Meus animais Meus cachorros Edificando Plantando E colocando vida Nesse lugar Embora que a natureza Já fez coisas maravilhosas Aqui Nós temos árvores aqui Que São árvores jovens E outras são árvores Muito idosas Mas nós temos aqui água Nós estamos encanando Essa água Pra trazer pra cá E esse ambiente Conta A nossa história Então eu vejo Que se eu viver Daqui pra frente Mais uns 30 anos 20 anos Eu vou viver Uma vida Saudável Vamos abandonar De vez a cidade? Não Não vamos abandonar De vez a cidade Mas o investimento Que nós fizemos Na cidade Vai nos ajudar A cumprir Nosso projeto Aqui na roça E os projetos São muitos São muito grandes E não adianta Eu ficar falando De projeto aqui Porque esse vídeo É informativo Pra você entender Que até pra puxar Uma peça Gigante Dessas de eucalipto Que você viu A gente puxando aí Precisa ter Muita garra Muita paz No coração E botar o foco E o objetivo Naquilo que você tem Dentro do seu coração E não No que as pessoas Estão falando É muita gente Falando Larga isso Pra ir Vende isso Daí Vende esse sítio Vai morar Na cidade Que é mais Confortável Pra vocês Vocês já estão De idade Larga a mão Disso Cresce e mata Todo dia Tem lama Na porta Então As pessoas Ficam tentando Fazer a gente Desistir Por a venda Vender Porque pessoas Pra morar no sítio Tem que ter muito dinheiro Pra morar na roça Tem que ter muito dinheiro Pra poder fazer logo As coisas que necessitam Mas eu tô aqui Pra dizer pra você Que mesmo sem o romantismo Que o povo pinta Sobre a roça Você precisa ter Mais garra Do que dinheiro Mais força De vontade Do que dinheiro E não espere Ajuda de ninguém Não espere Ajuda de familiares Nem pra curtir Vídeo do Youtube Nem pra Aplaudir O seu esforço Não espere Incentivo De ninguém Use a sua Força interior Aquela que Deus Colocou no teu coração Pra ir em frente Porque se você Esperar Aplauso dos outros Você vai se frustrar E você não vive Nem um dia na roça Esperando A aprovação Das pessoas O objetivo nosso Aqui com maturidade Que nós temos Não é nos sentirmos Aprovados Pelas pessoas Da minha família Se tiver uma Ou duas pessoas Que curtem Nossos vídeos Porque curtindo o vídeo Ajuda esse canal A crescer E o dinheiro desse canal Vai ser investido Nessa roça Dentro de casa No sobe e desce Do morro Quando você está cansado Não aguenta mais Na lama Que você tem que Desbravar Todos os dias Pra chegar na cidade Pra comprar pão Então não Romantizem A roça A vida A vida é algo O aqui Daqui Nesse lugar Portanto eu quero Estar sozinho Você está só As pessoas As suas plantinhas Estão lindas Aí na roça Não creia Que as pessoas Vão te incentivar Desse tanto Mas creia numa coisa Se você tem No seu coração O desejo De morar na roça Vá Vá com convicção De que você pode Se dar muito bem Quando os projetos Que Deus colocou No seu coração Estiverem todos Sendo concluídos E também Não faça isso Só por causa Dos projetos Faça isso Porque você entende Que ir pra roça É um resgate Na sua vida É algo que você Vai fazer Na sua vida E que isso Vai deixar você Mais em paz Consigo mesmo Tá? Aqui nós ainda Temos o privilégio De ter internet Né? Tem a TV A televisão a cabo Tem internet Então a gente Vem pela internet O sinal, né? Temos aqui Podemos usar o WhatsApp Mas sinal de celular Aqui não pega não Tem que subir o morro Pra poder pegar O sinal de celular Então É... As dificuldades Da roça São muito grandes E olha que nós Ainda não temos Vaca aqui Pra tirar leite Ainda não temos Os porcos Pra cuidar Ainda não temos Animais Úteis, né? Pra uma fazendinha Mas quando isso acontecer Aí o trabalho Vai dobrar Tá? O trabalho vai dobrar Nós temos A... Perdão Nós temos Apenas algumas galinhas E graças a Deus Elas dão ovos Todos os dias Mas assim Aqui nós temos O apoio Do meu esposo O meu esposo É o homem Da casa Que sustenta E apoia Esse projeto De morar na roça Ele mesmo gosta Curte E tá vivendo isso Na carne dele Na pele dele Quando ele vai deitar Com os pés doendo Com as mãos calejadas Pra manter esse lugar Um lugar aprazível De se viver Vocês estão entendendo? É isso aí Não romantize A roça Não romantize A roça E agora meus amores Pra terminar o vídeo Eu quero falar Uma última coisa Pra vocês Depois desse bate-papo Muito sério Que nós tivemos aqui É... Se você tem problema Nas suas origens Você não sabe Quem você é Não sabe Da onde você veio Não sabe O que você está fazendo Nesse mundo Esse vídeo É pra você A roça Te ajuda A simplificar As coisas Porque Você vai mais Pro fogão de lenha Do que pro micro-ondas Você vai mais Pra fonte de água De graça Do que para a água Da Sedai Paga Que no caso Aqui no Rio de Janeiro É Sedai, né? No Mato Grosso do Sul É Guariroba O nome da empresa Não sei como é Que é o nome Aí na sua cidade Mas na roça Você procura Meios sustentáveis De você viver Então a sua vida Ela se torna Mais espiritual E em contato Com as coisas Da natureza Que Deus criou E não com as coisas Que o homem criou E a modificação Do meio ambiente Que o homem faz Quando você está De volta pra roça De volta Pra entender Quem você é E de volta Pra suas origens É uma modificação Singela Não é algo Que destrói O meio ambiente Que destrói A ecologia Que destrói As coisas Que Deus criou Pra nós O ar é puro Qualidade de vida Mas eu quero Que você entenda Você precisa Ter uma mente Consciente De que isso Que você está fazendo Se você quer Tirar A sua vida Da cidade grande E voltar a morar Na roça O objetivo espiritual O objetivo Emocional Tem que ultrapassar O objetivo carnal Porque esse objetivo Espiritual e emocional Vai te dar Segurança Pra você Quando tiver Que enfrentar Os trabalhos Braçais Da roça Você ter contato Com o seu eu E saber Que você está fazendo A coisa certa Quando o cansaço Bater Excelente dia Meus amigos O tema está sendo Valeu a pena Largar a cidade Pra mudar Pra roça Eu diria pra vocês Que Todas as situações Têm suas vantagens Tanto na cidade Como na roça Aqui o bom É sempre O ar puro O contato Com a natureza Pássaros Diversos Árvores Plantações A vizinhança Que é boazinha Que traz pra gente Legumes Traz pra gente Do que eles plantam Também Eles doam Dão pra gente Um pouquinho E vice-versa Os frutos que a gente tem Por vezes a gente também Doa pros vizinhos Então Muito obrigado A todos Meus amigos Que a gente tem aqui Também na roça E da mesma maneira A gente também vive Na cidade Lá em Campo Grande Mato Grosso do Sol A gente tem uma casa Lá muito boa A vizinhança Também é boa Ajuda a gente Fora o povo Da nossa igreja É tudo muito bom Então é difícil Da gente aquilatar O que é bom Em relação A um ao outro Porque Todos tem suas vantagens E tem suas desvantagens Mas eu diria que As duas coisas São boas Você tem a casa Na cidade E você tem O nosso sítio Morando aqui Na roça São as duas coisas Muito boas Então De qualquer jeito O importante É a gente ter Paz no nosso coração Estar sempre Lembrando Da palavra de Deus Com alegria Com bom humor E tanto Um em outro lugar Em qualquer lugar Que a gente esteja A gente enfrenta problemas São as contendas Que tem no mundo Tudo isso aí É a mesma coisa Não muda nada Mas o que importa É como a gente encara A nossa vida Como a gente vive E se a gente viver Segundo a palavra de Deus Tem sempre Uma direção Que é a do amor A da paz A da prosperidade Em Deus Que é sempre boa E durável Como tudo que é de Deus Tudo que é de Deus Ele permanece Enquanto que A gente viver Segundo o mundo A gente sabe Que as coisas São temporárias Então aqui A gente tem uma coisa Permanente Que é o que Deus criou Certamente os efeitos Colaterais Da cidade Para o ser humano São bem piores Porque Aqui Deus criou E Deus é perfeito E lá Como tem arranha-céus Como tem carros Muitos carros Muita fumaça Indústrias E etc Com certeza Foi criação do homem Mesmo que a gente Tenha uma semelhança Com Deus Em relação a ser criador A criação de Deus É sempre perfeita E a criação do homem Não permanece Então Se pudéssemos Todos vivermos Na roça Seria Nota 10 A paz e a tranquilidade Seria na vida de todos A chance Da gente ter Aquelas doenças Deste século Quais são as doenças Deste século? Depressão Depressão Essas coisinhas Que acontecem Modernamente Aqui na roça É mais difícil Embora Que tenhamos também Esse tipo de efeito Porque Ninguém merece Viver na solidão Viver na solidão É muito ruim Sem ter amigos Para estar junto É muito ruim Também Então tanto na cidade Quanto na roça Se você vive isolado Sem ter amizade Das pessoas Sem as pessoas Chegarem junto de você O homem também Não foi feito Para isto Então que Deus Então meus amores Do meu coração Nós estamos aqui Para dizer para vocês Que não dá Para romantizar a roça A roça É lugar de muito trabalho Né, mamã? Muito Você já acorda de manhã Pensando em tudo Que você tem que fazer E todo dia Você tem que fazer Então hoje, por exemplo Não tem alguém Trabalhando com ele aqui Então já sabe Qual moço vai sair Mais tarde, né? Não Me magoou Esse é o problema Da roça As pessoas acham Que tem liberdade Ai, ai Para não ter almoço Meio dia Porque na roça Você está de boa Você não se comporta Como você se comporta Na cidade Não, não vem com esse negócio não Negócio de comida É tudo igual Tá, gente? Tá? É até melhor Porque na roça Tem que ter legumes prontos Porque é roça Né? A carninha pontinha Né? E tudo mais Hoje você vai fazer o almoço? Só se for depois Que eu terminar tudo aqui Olha como ele é, gente Ele é maravilhoso Mas eu quero dizer pra vocês Se você não tem garra E autoridade Pra entrar numa roça E trabalhar Pra tirar o seu sustento Daquela roça Não vai não Porque tem que ter A água encanada Tem que ter A terra lavrada Tem que ter É... Todos os subsídios Básicos Pra você poder viver Na roça Porque aqui É... A água da... Da... Da light É light ainda? A companhia? Como que chama a companhia de light? Não sei como é que chama aqui Light é... Light é luz É... Sedai É caro É caro Sedai é água É... Era sedai, né? Agora é outra Agora é outra É caro também, né? As companhias de luz e água É caro Companhia de internet também Não é barato É caro Certo? Então você quando vai morar na roça O teu pensamento automaticamente Você quer voltar as origens Daquilo que não custava nada Internet? A roça tem internet, é? A nossa tem Hum... Já tá deixando de ser roça, gente Tem internet Não, não tá não Você quer uma roça Ou quer um... 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 Um internação no interior do Matagal? Internação no interior do Matagal Não tem negócio de internet Então, meus amores Pra você voltar para as suas origens A roça é o lugar Pra você começar a entender Da onde vem a água Da onde vem a carne Da onde vem a verdura Da onde vem o sustento Vem tudo da roça Por isso eu quero parabenizar nesse vídeo A todos os agricultores Meus vizinhos aqui do Agropaiol Dá gosto de ver Edson, parabéns pra você Dá gosto de ver eles trabalharem Elisângela E as crianças deles Olha, parabéns pra vocês Porque a gente não começou nem a plantar nada Já estamos cansados de ter que roçar esse sítio Mas nós vamos plantar, né, meu amor? Se Deus quiser, né? Vamos Vamos plantar Então, meus amores Parabéns pros meus vizinhos aqui O Rodrigo O Lambada O Valtinho Que é nosso amigo Parabéns pra vocês Olha, nossos vizinhos todos Eu vou falar o nome de todo mundo aqui É... Eu vou me perder aqui Nos lembram muitos nomes Mas os nossos vizinhos aqui A família do Edson Nossa, gente É maravilhoso demais Mas eu vou tentar filmar a roça deles pra vocês Já tem alguns vídeos aí no canal Mas eu vou tentar sentar lá na roça E conversar Botar eles sentados assim comigo E conversar sobre o Agropaiol Então, se você vai pra roça Entenda que você tem que produzir alguma coisa na roça Não dá pra ficar na roça de braço cruzado, né, Mori? É lugar de muito trabalho a roça Não pode dormir? Só de noite Só de noite? Nem o vagalume dorme de noite E não pode acordar tarde? E tem que pular cedo da cama pra tirar o leite Não, pode acordar tarde Nove horas, dez horas Não? Só eu, né, que eu sou madame Ah, tá Entendi Eu sou madame É ele que trabalha por nós dois É justo Muito justo Muito justo Então hoje o almoço vai sair três horas da tarde, né? Não quero Então tá bom, gente O vídeo foi esse A decisão é sua Se você quiser largar a cidade pra morar na roça Crê que você vai ter ar puro Bons amigos que tem o pé no chão E muito trabalho Lama na porta Mato pra carpi Pra cortar Animais pra cuidar Roça pra cuidar É muito trabalho Mas olha A paz de espírito que você vai ter E a liberdade de não ter Doenças que causam Problemas somáticos na sua vida emocional e espiritual Isso você pode ter certeza Que se você se entregar Você vai ser bem-aventurado Em nome de Jesus Claro Com Jesus sempre em primeiro lugar, né? Você gostou desse vídeo? Muito bom Muito bom esse vídeo, né? Quando eu crescer você é igual a você É E eu quero mandar um beijo pra Adimara E pro Severino Lá do interior da Bahia Manda beijinho pro Severino Severino? É Pra Adimara, então Tá bom Beijinho pra todo mundo Adimara Mara, eu me inspirei no seu vídeo Que você fez com o seu marido, né? Vocês comendo docinho E trouxe o meu aqui pra te mostrar Que é igualzinho o teu Faz piada o tempo todo Tá falando que eu sou bobão Não, não tô falando que você é bobão Não, já entendi Já entendi Não, você é maravilhoso Tudo bem, tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu já tô acostumado com o lado negro da vida Tudo bem Não, maravilhoso Meu companheiro de vida Meu amigo Meu amor da minha vida Meu herói Tudo depois de Jesus, é claro, né? Então vamos despedir do povão Tchau, gente Deus abençoe vocês Ó, tá vendo aqui, ó Com a roçadeira Já tá roçando o mato ali Vocês viram o barulho no vídeo aí, né? Ele roçando É, vou continuar Então, beijo no seu coração Vai em frente Se Deus mandou você ir pra roça Vai, porque ele garante a vitória Mas vai com força e com coragem Qual é o versículo? Tem de bom ânimo Sede forte e tem bom ânimo Sede forte e corajoso E tem de bom ânimo Tá? Deus falou pra Josué E manda eu falar pra você também, tá? Seja forte e corajoso E tem de bom ânimo Sobe aí pra os povos ver ele Ai Sobe, eu vou segurar aqui Vai acabar com o teu negócio? Não, eu vou segurar Olha o Maxi Maxi da mamãe não Mota a cara dele pra lá Cara, cara Dá tchau pra todo mundo, vai Dá tchau pra galera, Maxi Beijo no coração de vocês Beijo no coração de vocês, meus amores Ah, tem o Bob e a Kate Mas não dá pra... Pé de cacau Olha os meus coleus Tá nascendo um monte de florzinha aqui, gente Essas maravilhosas que a minha vizinha me deu as sementes Olha lá o outro pé de coleus Tem que tomar cuidado quando limpar Porque tem coisa aqui que é flor Olha o melão nascendo E o grande pé de maracujá Meus cachorros se divertindo, ó O Maxi não gosta O Maxi não gosta Tá rolando uma crise ali, ó Vem, Maxi Vem embora, Maxi Olha o meu pé de acerola, gente Mas, gente Tá lotado de acerola Igual o pé de jabuticaba Tá tão lotado Tão lotado Tá Stefan Tão jaka iki Tão 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 Mata Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.